Olá, boa tarde a todos. Bom, meu nome é Solange Carvalho, sou diretora de marketing da ExactTarget Marketing Cloud, na verdade, Salesforce, ExactTarget Marketing Cloud. É um prazer estar aqui neste webinar organizado pelo pessoal do E-Commerce Brasil. Agradeço muito a presença de vocês, a participação de vocês e eu espero que vocês gostem da temática de hoje. Só voltando um pouquinho antes, explicar um pouquinho para vocês, para quem não conhece a ExactTarget, ele é líder mundial em soluções de marketing digital, e-mail, mobile, gestão de mídias sociais, enfim, tudo isso em uma plataforma única, integrada. E recentemente, na verdade, não tão recentemente assim, no ano passado, nós fomos adquiridos pela Salesforce, então passamos a integrar o grupo Salesforce e complementar o portfólio deles de soluções. Eles são líderes em soluções de CRM e a gente está complementando o portfólio de soluções dele agora com as soluções nossas, líderes de mercado em soluções de marketing digital. Bom, o objetivo hoje não é entrar em detalhes de ferramentas, eu gostaria de compartilhar com vocês essa temática, que é que são as melhores práticas para melhorar a experiência do cliente através da venda guiada. Então, vamos lá, deixa eu passar aqui para o próximo slide. Então, o que é a venda guiada hoje em dia? É transformar, é trazer toda a experiência que nós temos como consumidores numa loja física para dentro do ambiente virtual. Então, todo aquele apoio que a gente tem quando a gente entra numa loja física, quando a gente tem uma dúvida sobre um determinado produto, então, trazer toda aquela experiência que a gente tem face-to-face com os vendedores, trazer um pouco dessa experiência para o âmbito virtual. Não necessariamente, é óbvio que é possível hoje você ter uma experiência quase que idêntica de uma loja física, tendo lá uma pessoa, um consultor te atendendo, mas também tem outras formas de você transformar um pouquinho, trazer um pouquinho da experiência na loja física para dentro da loja virtual, não necessariamente sendo algo tão complexo. Então, aqui só é para ilustrar a vendedora aí sugerindo a cliente para testar um determinado produto, ela já entendeu toda a necessidade da cliente e está oferecendo um produto para ela testar. E aqui uma fotinho também da Best Buy, para quem já teve a possibilidade de visitar a loja da Best Buy nos Estados Unidos, então, eles são bastante expertos aí nesse sentido, que são os rapazes de camisa azul que estão lá sempre para ajudar o pessoal aí com dúvidas sobre produtos, sobre tecnologias, enfim. Então, só para ilustrar que a ideia é trazer essa relação para dentro da loja virtual. E no final da minha apresentação, eu também apresento rapidamente a Best Buy hoje no nosso cliente e eu apresento rapidamente aí o que eles estão desenvolvendo com relação a isso. E quais são os principais objetivos aí de uma venda guiada? A primeira coisa, antes de tudo, é engajar os seus clientes, levá-los aos produtos e conteúdos adequados, apresentar aos seus clientes aquilo que eles realmente estão buscando, as suas reais necessidades. Então, promover esse engajamento, essa relação mais próxima com o seu consumidor. O segundo principal objetivo é educar os seus clientes. Então, a partir do momento que você cria uma estrutura, você cria um processo de atendimento na sua loja virtual, você acaba educando e ensinando como o seu cliente deve se relacionar com você. Quais são os passos, os processos que ele deve seguir para se relacionar com a sua marca. E o terceiro ponto, que eu acho que é uma junção do engajamento também, da educação, é a questão do enriquecimento da experiência. A partir do momento que você coleta todas as informações relacionadas ao seu consumidor, ao seu cliente, e traz isso para dentro da loja virtual, transformando isso em uma experiência positiva para o seu cliente, ou seja, ele vai entrar na sua loja, ele sabe que ele vai se deparar com produtos que realmente fazem sentido para ele, que faz parte da realidade dele naquele momento. Então, isso transforma a experiência com a sua marca, sem dúvida, bastante enriquecedora. Então, esses são os principais objetivos de uma venda guiada. Engajar, educar e enriquecer a experiência. E aqui eu vou passar um caso de sucesso, um exemplo do que seria uma venda guiada de forma completa. Esse é o caso da CoverGirl. É um cliente nosso também, ExactTarget. E eles têm um site bem bacana, é um site de produtos cosméticos, produtos de beleza, para o universo feminino. E eles fazem isso de uma forma, essa venda guiada de uma forma bastante interessante. Eu queria compartilhar aqui com vocês. Então, você entra no site deles, você se depara com uma solicitação para fazer o upload da sua foto, ou então selecionar uma modelo que mais tenha a ver com o seu perfil, com a sua imagem. E aí você faz o upload da foto, ou seleciona modelo, e a partir daí você começa a brincar. Esses slides, quem fez foi o pessoal lá dos Estados Unidos. Esse é o Caio Lessi, que é o responsável por toda a parte de pesquisa, educação, da ExactTarget. Então, ele produz bastante materiais. Então, esses slides eu roubei dele. E foi muito bacana que ele fez o... Ele testou o site com o rosto dele. Então, é um pouco engraçado aqui. Então, ele fez o upload da foto dele. Então, aí você faz o recorte e tudo mais. Recorta, né? Você faz a linha do seu rosto, né? Para você... Para o site entender onde é exatamente o seu rosto. E aí você começa a brincar. Então, o site começa a perguntar para você qual que é o tom da sua pele, qual que é a cor dos seus olhos, o seu cabelo, né? A sua idade. Então, você começa a passar algumas informações para continuar brincando e navegando no site. E aí, a partir dessas informações que você passou para o site, ele vai te recomendar alguns produtos. Então, ele recomendou aqui uma base, acho que é um blush, um creme também. Então, ele recomenda alguns produtos para você. Com base nas informações que você forneceu. E aí você começa a brincar. Então, você escolhe aí a base, o pó, os produtos que você vai aplicar. E aí começa a brincar. Começa a passar sombra, o batom, a base. E aí começa a aparecer também as sugestões de produtos, né? De marcas que você pode comprar. Então, você pode selecionar todos, pode selecionar alguns. Você pode adicionar para o seu carrinho de compra. Só um minutinho. Tem um pouquinho de delay. Aqui, novamente, mostrando. Agora sim. E aí ele pega a foto do início, com a foto dos testes que você realizou, faz uma comparação, para ver se está legal ou não para você. Então, assim, é toda uma experiência, né? E por trás de toda essa experiência, o site, a loja também vai te indicando os produtos para você testar e adicionar para o carrinho e ir comprando, né? Então, isso é uma venda guiada. Então, se você for numa loja de cosméticos hoje, acontece da mesma forma. Então, a mocinha te pega, coloca lá na cadeirinha, começa a testar os produtos em você, começa a mostrar, olha, isso aqui é bacana, isso combina com a sua pele ou não. Então, eles transformaram, trouxeram toda essa experiência, toda essa vivência para dentro do site deles e funcionou muito bem. Então, quando a pessoa entra no site e vê toda aquela experiência bacana, então, é difícil não se, como eu posso dizer, é difícil não se conectar à marca, né? Não se identificar com a marca. Então, esse é um exemplo muito bacana. E aqui, como a venda guiada apoia os negócios, né? Então, a primeira coisa, sem dúvida, é a flexibilidade. Então, por tratar-se de ferramenta, de tecnologia, então, você tem toda a flexibilidade de ajustar a forma como você atua, os seus processos, com base na realidade do seu consumidor. Que hoje em dia, os consumidores hiperconectados, os consumidores online, sem dúvidas, eles estão super hiperconectados. E você precisa se adequar às mudanças de comportamento dele, né? Então, a venda guiada através do ambiente online, ela traz essa flexibilidade. A questão da escalabilidade também, então, conforme você vai aumentando aí o seu número de usuários, você vai crescendo a sua base de dados, você vai aumentando o número de informações que você coleta dos seus consumidores e também a gente possibilita essa escalabilidade. E os resultados e os insights dos clientes, né? Então, conforme você vai tendo mais consumidores e se relacionando com a sua marca, você vai começando a analisar o comportamento deles, você vai começando a captar alguns insights e com isso você vai mudando também as suas estratégias, né? Então, esses são os três principais pontos aí de benefícios que geram aí a questão da venda guiada. Flexibilidade, estabilidade, resultados e insights de clientes. E é muito mais do que uma simples ferramenta de conversão, né? Então, como eu citei em alguns momentos atrás, então, é uma pesquisa de mercado em tempo real. Então, você está lá observando o comportamento do seu consumidor, as interações deles, as opiniões deles, os compartilhamentos deles nas redes sociais, então, tudo isso em tempo real. Educação dos consumidores, você acaba educando ele e fazendo com que ele se adeque aos seus processos. Óbvio, se os seus processos e sua oferta foi interessante, né? Claro, tem que ver por esse lado também, mas você, sem dúvida, você passa a educar os seus consumidores. É uma ferramenta de apoio também para colaboradores nas lojas físicas, então, sem dúvida, você pode deixar o seu site lá aberto numa loja física. Aí, de repente, chegou uma cliente querendo comprar um produto numa loja física, ela vai lá direto no seu site, que está disponível lá na sua loja física e faz a consulta, ou o próprio vendedor apoia ela. Então, também é uma ferramenta de apoio nas lojas físicas e também de serviço ao consumidor. Então, você também pode utilizar essa questão da venda guiada para fazer a parte de atendimento. E o último tópico, gerador de leads. Sem dúvidas, eu acho que aqui é o ponto principal, a questão de você atrair seus consumidores para dentro do seu site, eles se deparar com toda aquela experiência. Isso, sem dúvida, vai fazer com que isso se converta em novos leads para o seu negócio. E agora, eu vou apresentar para vocês as melhores práticas para a venda guiada. Então, são quatro tópicos específicos que eu vou discorrer aqui com vocês. O primeiro é como orientar a navegação, como fazer para que as pessoas entrem no seu site, que tenham uma experiência positiva, as ferramentas de vendas guiadas, como utilizar essas ferramentas da melhor forma, as perguntas. Então, a venda guiada, acho que o principal ponto aí é a questão da informação e das perguntas que você faz para os seus consumidores para que eles obtenham os resultados que eles estão esperando. Então, acho que tudo é... a informação é algo importantíssimo. E o quarto são os resultados que são apresentados para o seu cliente no momento que ele finaliza o processo de venda guiada. Então, eu vou passar por esses quatro principais tópicos. Então, vamos falar um pouquinho de como orientar a navegação. Então, antes de tudo, para você direcionar, começar a fazer esse trabalho de direcionar a navegação dentro do seu website, você tem que pensar primeiro no resultado, né? Ou seja, que tipo de resultados, que tipo de produtos você deseja que o seu consumidor enxergue no final, né? E como você deseja que ele enxergue isso, né? Com que layout, com que conteúdo, né? Então, acho que você primeiro tem que pensar no resultado e a partir do seu resultado você constrói toda a sua estratégia, né? E aí eu coloquei aqui também quais produtos e serviços você deseja de apresentar aos seus clientes. Então, você precisa desenvolver isso, pensar estrategicamente nisso, em como você vai apresentar isso. Tem que ser bastante, de forma bastante concisa, né? E apresentar algo que realmente diferencia a sua marca dos seus concorrentes, né? Que realmente o cliente vai olhar e falar assim, realmente essa venda guiada, ela funciona, né? Esse processo deles, essa navegação deles realmente funciona e me levou para o meu objetivo final. E tudo é relacionado à informação, né? Então, você precisa coletar as informações dos seus consumidores, você precisa estudar, analisar o histórico de compra dele, o histórico de navegação no seu site. Então, você precisa também fazer esse estudo de comportamento do seu consumidor para poder realmente oferecer uma experiência interessante para ele, né? Então, acho que para mim esse quarto ponto aí é o principal. Eu acho que uma venda guiada está tudo relacionado à questão da informação e da qualidade dessa informação. E promova só a ferramenta de venda guiada nas mídias sociais, através de campanhas de e-mail marketing, enfim. Comunique os seus clientes, né? Informe eles, né? Aqui a gente tem dois quadrinhos, né? Um é bem interessante, trata-se de uma, provavelmente, uma imobiliária ou uma construtora, que ela manda uma comunicação de e-mail marketing para os seus clientes, perguntando, né? Que tipo de casa, que tipo de residência melhor se encaixa para a sua família, né? É um apartamento? É uma casa em condomínio? Enfim, ela manda essa comunicação para atrair o consumidor para passar essas informações para ela. E com base nessas informações, ela começa a enviar ofertas com base na necessidade dele. Então, como eu disse no início, não é necessariamente uma venda guiada, ela necessita ter todo um processo dentro de um website. Ela pode ser algo mais simples, pode ser somente através de um simples e-mail marketing que você envia, né? É, solicita essas informações para o consumidor e, a partir disso, ele começa a receber ofertas com base na sua necessidade. Então, é algo simples, mas que também funciona muito bem, certo? E aqui embaixo também, no caso da loja, ela utilizou o Twitter para chamar as pessoas para entrar no site dela. E aqui ela pergunta, muito provável aqui, pergunta para ela, ela pede para acessar o website dela para poder coletar informações de estilo, porque está chegando, no caso, a primavera, o estilo de roupa, enfim, para ela fornecer mais informações para poder receber outras comunicações também com base nos seus interesses, né? E essa chamada aqui foi especificamente feita através do Twitter, através das mídias sociais e a outra de cima, através de e-mail marketing, né? Então, através desses canais, você atrai as pessoas, os consumidores para o seu website ou simplesmente começa uma conversação através de um simples e-mail marketing e aí continua esse processo de venda guiada através do próprio e-mail marketing. E aí, com relação à ferramenta, se você tem uma solução de venda guiada, um processo de venda guiada já estabelecido no seu website, alguns processos você pode marcar em que fase essa pessoa está. Nesse caso desse desenho aqui, é um exemplo de um banco, né? De uma financeira, que está fazendo uma pesquisa, provavelmente aqui é de plano de previdência, e ele vai fazendo as perguntas para a pessoa, né? Então, nesse caso aqui, a pergunta era em quanto tempo você deseja se aposentar, né? E aí ela vai respondendo as perguntas e aí tem uma bolinha aqui que mostra em cada fase que o consumidor está nesse processo, né? Então, é interessante você deixar isso porque você deixa bem claro na mente do seu consumidor em que fase que ele está dentro do seu website, né? Em que fase do processo ele está. Então, isso deixa muito claro e dá uma sensação realmente que vai ter uma finalização, né? Que é algo simples, que é algo claro e que ele vai ter um resultado. E aí você pode também utilizar isso como uma barra de navegação também, fazer com que o seu consumidor ele possa... É... Só um minutinho aqui, gente, só um minutinho, dá uma paradinha aqui para dar um refresh. Parece que o som está um pouco ruim, só um minutinho. Só mais um minutinho, gente. Parece que algumas pessoas não estão conseguindo escutar muito bem. Bom, acho que agora estão escutando. Ótimo, então vamos lá. E onde eu parei? Isso. E você pode também utilizar essa barra de progresso para fazer com que o seu consumidor navegue entre essas fases. Então, ele pode voltar, ele pode retornar para uma fase anterior para ele verificar a resposta que ele deu. Então, fazer com que isso também seja útil para o processo de navegação dele. Certo? E aproveite que ele está no seu site também e ofereça dicas e truques, né? E as dicas, elas podem variar de detalhes, definições, até esclarecimento de questões mais simples. Incentive os seus clientes, os consumidores a compartilharem os seus resultados também através das redes sociais, né? De repente, ele faz uma busca lá e, de repente, apareceu um produto que é de acordo com o que ele está buscando e ele acha aquela promoção super interessante. Então, de repente, ele pode compartilhar isso no Facebook, no Twitter. Então, dar essa possibilidade para o seu consumidor compartilhar, porque isso, sem dúvidas, vai te ajudar a atrair outros visitantes para o seu site. E permitir também que ele vir essa oferta por e-mail para ele mesmo ou para outra pessoa, para alguém da família dele, por exemplo. Ou imprimir o resultado e levar em uma loja física. Então, vem dar essa possibilidade. Porque, às vezes, ele só está pesquisando, mas ele quer realmente finalizar dentro de uma loja física. Então, dá essa possibilidade. Ou ele está fazendo uma compra em família e é outra pessoa que vai comprar, enfim. Então, dá essa flexibilidade para ele utilizar essa pesquisa da forma que melhor interessar a ele. Mas, é claro que aí vai depender dos seus objetivos de negócio. E aí, a gente vai entrar para as melhores práticas das perguntas, né? Então, para você começar esse processo de venda guiada, você tem que perguntar para o seu cliente, né? Não tem outra alternativa. Para você iniciar esse processo, essa experiência dentro do seu site, você tem que ativar através de perguntas. Então, o menos é sempre mais. A menos vai encher o seu consumidor de perguntas. As perguntas precisam ser objetivas e concisas e precisam ser no menor número de cliques e perguntas possível, né? Igual o exemplo que eu passei no slide anterior de uma pesquisa aí de previdência. Então, tinham lá, acho que cinco pontos, né? Cinco perguntas para ele poder chegar no resultado. É aquilo, né? Então, você tem que colocar um limite aí de três ou sete questões apenas para você fornecer um resultado rápido e satisfatório para o seu consumidor. Então, você tem que pensar nisso de uma forma muito bem embolada, muito bem estratégica e com base no comportamento dos seus clientes. Não adianta você colocar um processo super longo, uma pesquisa longuíssima. O cara vai desistir, vai sair, vai procurar outra loja que atenda ele da melhor forma e de forma rápida, né? Então, a gente tem que pensar que a gente está num ambiente online. Hoje em dia, as pessoas estão aí sendo metralhadas com milhões de informações. Então, com rápido e objetivo você for, melhor. E aí, como eu disse, perguntas claras e concisas, né? Trabalhe perguntas curtas e objetivas. Evite perguntas, né? Onde ele vai responder, eu não sei, não tenho certeza. Faça perguntas que realmente vão te trazer um resultado, né? Um resultado positivo não só para o consumidor, mas para você também, porque você vai poder utilizar essas respostas futuramente em outras campanhas, em outras ações, enfim. É importante deixar claro que toda e qualquer informação que você capta do seu cliente, ela tem que ser captada da melhor forma possível, né? Por isso que a gente fala muito da clareza, da objetividade. E justamente por esses pontos, essa informação, ela pode, sem dúvidas, alimentar o seu banco de dados. E você pode utilizar essas informações para outras campanhas, para campanhas futuras e para melhorar cada vez mais a sua relação com o seu consumidor, para tornar isso cada vez mais one-on-one, mais próximo. E atui de forma consultiva, que ele dá um exemplo bem bacana nesse slide, né? Então, quando tentar ajudar um usuário ao determinar o tamanho da TV, o consultor talvez pergunte, né? Qual a distância do seu sofá para a TV? Você pode controlar a iluminação da sua sala? Ao invés de simplesmente perguntar que tamanho de TV você está buscando. Você pode ser um pouquinho mais detalhista, um pouco mais consultivo, fazendo perguntas como essas, né? Que realmente vão até fazer o consumidor parar e pensar realmente eu tenho que pensar em todos esses detalhes. E a compra dele pode sair muito mais assertiva, muito mais produtiva do que ele imaginava. Então, você tem que pensar na sua venda guiada como seu próprio consultor, como seu próprio vendedor na loja. E fazer questionamentos muito mais experientes, muito mais desenvolvidos, né? Mais próximos do seu consumidor do que informações básicas, né? Como essa, por exemplo, você está buscando uma TV de 32 ou 50 polegadas. Isso mesmo ele pode fazer através de um filtro no site. Não precisa de um processo de venda guiada de um consultor online para ajudar ele com isso. Ele vai lá, filtra e tem a informação que ele precisa. Então, se preocupar em fazer perguntas mais completas, mais inteligentes e mais... que se adequam melhor à necessidade do seu cliente. E os resultados. Então, quando o cliente fez todo lá o processo de pesquisa, né? De venda e ele chegou lá no seu resultado. Então, quando ele chega no resultado, o layout, ele deve ser claro. A chamada também para o compre agora ou encontre esse produto numa loja mais próxima. Tem que ser bastante claro. Você tem que fazer com que o seu consumidor, com o seu cliente, ele navegue de forma clara e realmente ele olhe para aqui e fala assim, não, realmente, todo esse processo que eu passei agora nesse website, ele trouxe realmente os resultados que eu estava buscando de forma clara e objetiva. E como eu também mencionei anteriormente, deixar essa opção de imprimir ou enviar esse resultado por e-mail para que ele compre mais tarde e, de repente, vá numa loja física buscar. E também é interessante aqui, e nesse caso, nessa ilustração ele mostra muito bem, além do resultado final, que é um produto específico, embaixo também ele apresenta outras possibilidades. Então, isso é algo bastante interessante também, oferecer outras opções para o cliente. Porque, não necessariamente, aquele produto realmente vai fazer 100% de sentido para ele. Tem aí uma margem de erro. Então, de repente, ter outras opções embaixo também, isso é algo bastante interessante. E, como eu disse no outro slide também, aqui a gente só reforça o layout para incentivar o call to action, para incentivar realmente a ação do cliente. O resultado, ele deve refletir, sem dúvida, a qualidade do seu processo, de todo o processo de venda consultiva durante o site. Ele tem que ter a certeza que, no resultado, esses três processos refletiram realmente o resultado da sua busca. E você tem que projetá-lo isso de forma clara e concisa, através de um layout que o incentive também a comprar, efetuar a compra. Quando a gente fala aqui de incentivar o call to action, é realmente incentivar aquele clique no botão comprar. A gente está falando até agora de resultado, resultado, mas o que importa realmente no final, é que ele clique no botão comprar e que isso se converta em receita para o seu negócio. Então, é importante trabalhar essa questão do layout e todo esse trabalho que você realizou, realmente tem que refletir no final, no resultado, no produto que o cliente busca e realmente na conversão. E oferecer além, também como eu citei no outro site, oferecer recomendações e nas recomendações também, de repente você atrelar com as estrelinhas lá de recomendações esses produtos, integrar com funções pop-up, para ele poder passar o mouse e de repente já ver a informação daquele determinado produto lá e de outras recomendações, onde ele possa clicar e colocar rapidamente no carrinho. Então, assim, ir além do que simplesmente o seu resultado final, do único produto final, que é o principal aí que você está oferecendo a ele. Então, sempre se preocupar com essa parte de baixo aqui com relação aos outros produtos, que pode ser interessante para ele também e facilitar esse processo de conversão, né? Deixando ali as recomendações, o botão para ele visualizar rapidamente, o botão de comprar, de colocar no carrinho. Então, você ir além do simples resultado. E agora, gente, eu vou compartilhar com vocês alguns casos de sucesso da nossa empresa. O primeiro deles é a Best Buy, como eu mencionei no início. Então, a Best Buy, ela tem uma relação conosco aí em ferramentas de e-mail marketing bastante expressiva, né? Então, eles têm um processo aí de envio de e-mail pós-compra. E não só e-mail pós-compra, que está especificamente falando de e-mail pós-compra, mas eles têm toda uma questão de relacionamento com o seu consumidor. Hoje, eles enviam 18 milhões de e-mails únicos para cerca de 20 milhões de assinantes, ou seja, é um número bastante expressivo. E eles fazem isso de uma forma muito interessante. Então, realmente, eles trabalham esse perfil do consumidor, eles analisam o histórico de compra, o comportamento no site, para enviar realmente comunicações personalizadas para o seu público. E eles alcançaram 15 vezes mais ROI, né? Retorno do investimento com a plataforma, sobre e-mails personalizados, né? Então, realmente, é algo, como eu mencionei no início, a venda guiada não necessariamente é um processo que você tem lá no seu site. Guiada, ele pode ser muito mais simples que isso. Então, o simples fato de você mandar, enviar um e-mail relevante com várias necessidades do seu consumidor, do seu cliente, isso, sem dúvida, já é um pouquinho aí de venda guiada e, sem dúvida, vai converter aí em receita, sem dúvida, vai gerar um resultado positivo para o seu negócio, assim como está gerando para a Best Buy. A Sears, para quem não conhece também, é uma loja americana, bastante expressiva lá no mercado americano. Eles vendem de tudo, né? Desde de brinquedos, roupas, utensílios de cozinha, enfim. Vendem de tudo um pouco. Eles lançaram a campanha via Facebook, de volta às aulas, em 2013. E isso resultou em mais de 25 mil acessos no website deles. Então, através do Facebook, eles chamaram esse pessoal para o site e aumentaram em 25 mil acessos. Conquistaram 5.800 novos assinantes de e-mail, né? Então, isso são leads, novos leads para eles. Então, a partir do momento que a pessoa autoriza a receber a sua comunicação por e-mail, logo, isso são potenciais clientes que você pode trabalhar e converter eles em receita. E 8 mil curtidas no Facebook, né? Então, falando aí de página no Facebook, esse é um número bastante considerável. E te dar um aumento significante de receita e 20% de aumento em taxas de conversão. Então, 20% de aumento em taxas de conversão e uma simples campanha de volta às aulas no Facebook. Então, a gente pode considerar isso como um resultado bastante positivo. E a CoverGirl, que é aquele caso que eu mostrei para vocês, né? Do site onde você tem toda a experiência lá com maquiagem, enfim, tem um resultado bastante legal. Eles implementaram a ferramenta de vendas guiadas. Só para vocês saberem, para reforçar aqui, a ExactTarment também possui uma ferramenta que possibilita a implementação de uma venda guiada no website. Isso é uma solução que a gente está começando a trazer aqui para o Brasil ainda. A gente não está comercializando de forma expressiva aqui no Brasil. A gente espera que a gente comece a comercializar isso mais fortemente no próximo ano. Mas sim, essa ferramenta existe. Se vocês quiserem mais informações, eu posso passar para vocês. Depois eu vou passar os meus contatos e tudo mais. Mas só para a CoverGirl, nesse caso, ela utiliza a nossa ferramenta para fazer todo aquele processo. Em 2013, eles tiveram 729 mil visitas no site. E um 463% de ROI de retorno de investimento no primeiro ano. Então, são números bastante expressivos. E por se tratar do universo feminino, do mercado de produtos de beleza, sem dúvida esse tipo de experiência é um atrativo adicional e trouxe um resultado bastante positivo aí para a CoverGirl. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Foi bastante breve. Espero que eu possa ter passado aí para vocês alguns conceitos, algumas dicas de como atuar com vendas guiadas aí no mercado de e-commerce. Acredito que a grande maioria de vocês aí trabalham em algum e-commerce. Então, esse é um ponto bastante importante, prover uma experiência interessante, diferenciada para o seu consumidor. Isso mostra que você está preocupado com eles, você está utilizando as informações que ele fornece, que ele disponibiliza a você da melhor forma possível, transformando essas informações em realmente mensagens relevantes e direcionadas para a sua necessidade. Se vocês tiverem qualquer dúvida, o meu e-mail está aqui, é scarvalho.exacttarget.com. Estarei aí à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês com relação às soluções que a Exact Target oferece ao mercado. E eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, acho que... Deixa eu verificar aqui. E vocês podem mandar através do botãozinho Perguntas e Respostas, que eu posso responder aqui para vocês também. Mas, se vocês quiserem mandar depois também, podem mandar através do meu e-mail. Perguntas e Respostas, que eu posso responder aqui para vocês também. E eu vou encerrar aqui. Então, assim, qualquer dúvida, enviem um e-mail para mim. Eu vou encerrar. E logo que eu encerrar, tem uma pesquisinha de satisfação. Se vocês puderem contribuir respondendo, a gente agradece bastante. E espero encontrá-los em uma próxima oportunidade. Ok? Muito obrigada. E tenha todos uma boa tarde. Obrigada. Obrigada.